Como é que é pessoal? Hoje estou aqui para reagir a mais um vídeo do canal Maionese Eu sei que eu disse pessoal e no vídeo a seguir está malta, mas ok, vocês percebem Portanto, malta quer dizer pessoal ou galera, pá, para quem está sempre a perguntar é isso Portanto, eu hoje decidi reagir a mais um vídeo do canal Maionese O vídeo está muito top mesmo, portanto, peço-vos que assistem até ao final Porque está mesmo incrível o vídeo Já sabem, o link vai ficar na descrição se quiserem ver o vídeo do canal Maionese Passem pela descrição que há algumas coisas muito importantes, coisas onde vocês me podem ajudar Mas sem mais demoras, pá, não quero estar a perder aqui o vosso tempo Vamos ver o vídeo Boas, malta, como é que é? Tudo fixe ou ok, malta? No vídeo hoje trai-vos aqui mais uma react E a react hoje vai ser outra vez ao canal Maionese Eu sei que já reagi a um vídeo dele Mas hoje trai-vos aqui mais um vídeo que vai ser Carne de cachorro tutorial, como fazer em casa É para avisar que eu sei, né? Que isto é tudo mentira, apesar de no primeiro vídeo eu não saber isso Mas agora já sei que isto é tudo Digamos Uma tentativa de De mostrar às pessoas que Isto são coisas que não se devem fazer aos animais Portanto, já sabem, este vídeo vai ficar aí na descrição Caso algum de vocês queira ver o vídeo de novo Mas antes de continuarmos o vídeo Eu vou-vos pedir que me sigam no Instagram Está a aparecer agora aqui na tela Portanto, tu que estás a ver este vídeo Se ainda não me sigues no Instagram Vai à descrição que está lá um link que te leve diretamente para o meu perfil Clicas nesse link Clicas em seguir, está feito Outra coisa é deixar o like neste vídeo e subscrever o canal Se tu ainda não és inscrito Porque muita gente que assiste os meus vídeos Não se subscreve, pá E por favor, subscrevem o canal Que agora para chegarmos ainda este ano aos 30 mil subscritores Eu acho que isso é possível E com a tua ajuda ainda mais possível será Mas sem mais demoras, vamos até a ver o vídeo Ponto de mundo Cagaram na minha bota nova da Timberland Venha aqui seu branquelo Que tu vai ser o primeiro a virar carne de coxinha Vou ensinar uma... Peraí Ah, eu disse branquela Mas o cachorro não era branco Nenoso, se calhar né Provavelmente Receita nova para vocês, hein De como fazer carne de cachorro É fácil de fazer e além disso é muito no titrivo Primeiro tu vai colocar 800 ml de água Para ferver na panela grande Quando tua água estiver borbulada O que que tu vai fazer? Tu vai pegar tua faca mais afiada Vai separar um espaço na natureza Para tu não cagar tua cozinha E agora pega teu filhote para tacar ele na água Filhote é bom porque ele tem a carne molinha Agora é só tacar na água fervendo Brincadeirinha Fazer carne de cachorro o que, rapá? Tá maluco? Seus camundões Sim, malta Eu não estou a ficar tão impressionado Porque lá está É o segundo vídeo em que eu estou a reagir a ele E sei que nada disto é verdade Mas eu fico a imaginar Porque há pessoas que fazem isso E coisas muito piores E como eu disse até no último vídeo Foi uma coisa que eu disse Que não me esqueço até hoje Que, pá, toda a gente sabe Os animais também têm sentimentos, né E acho que Nós não gostaríamos que fizessem O que muita gente faz aos animais a nós Ou seja, nós não gostaríamos Por exemplo Existem aquelas Batalhas entre animais Que são ilegais, né Como é lógico Que basicamente põem um cão Um pitbull contra outro pitbull A lutarem contra o outro A tratar a morte Sinceramente eu não gostava Que fizessem isso comigo Que me pizessem a mim e a outra pessoa E ok, agora iremos lutar E quem morrer O outro vence Pá, acho isso muito Muito injusto Pela parte dessas pessoas Que fazem isso E para mim Essas pessoas não têm sentimentos E acho que Essas pessoas deviam ser Bem punidas mesmo E deveriam fazer O que fazem aos animais A elas Mais de 300 cachorros de rua Mais de 300 cachorros de rua Não aconteceram eventos de adoção Então eu fiz esse vídeo aqui Para mostrar os cachorros Que tem lá Para ver se alguém Se interessa em adotar Tem tudo Canto é tipo de cachorro Tem filhote Tem idoso Tem de porte pequeno Médio Grande Tem cachorro preto Tem caramelo Tem dourado Tem branquinho Tem vira-lata Tem cachorro de raça Tem de tudo A maioria desses cachorros Foram resgatados da rua Pelo seu Guilherme Mas existe alguns Que foram resgatados Malta Aqui está um grande exemplo De pessoas Podemos considerar decentes O senhor Guilherme Resgatou Mais de 300 cães De rua E tem-nos ali Para não ser Se isto fica na casa deles Fica De certeza que deve ficar Numa propriedade dele E tem-nos ali Para adoção Não Não tem ali Para vender os cães Não é daquelas pessoas Que se aproveitam De apanhar os cães E depois vender Quem digo cães Digo outros animais Portanto Isto é um exemplo Que muita gente Devia seguir Sinceramente Donos violentos Como é o caso Da Rosinha Que sofreu queimaduras No corpo E ficou cega Por ser o antigo dono Ter jogado óleo quente Nela Exista Malta Quem é que joga Óleo quente Em cima do animal O que Esse homem Fez esta cadela Era o que lhe deviam fazer Ele Malta Eu sei que se calhar Estou um bocadinho frustrado Mas eu sou assim Eu gosto muito de animais Principalmente de cães E deixa-me muito Furioso Sabendo que existem pessoas Que fazem isto aos animais Isto são pessoas Sem sentimentos E o canal Maionese Está a fazer aqui É uma coisa que Não há como agradecer Sinceramente Também o caso do Bruce Tem a dog Que foi resgatado De uma rinha de cães Tem o Dick Que teve a pata amputada Todos eles foram resgatados Pelo seu Guilherme E precisam de ajuda E de um lar Sei que a maioria Vai querer adotar o filhotinho Mas eu queria muito Que vocês também Dessem atenção A esses cachorros Porque eles merecem um lar E merecem muito carinho Exatamente Muita gente Por exemplo Quando vai adotar um cão Vai logo para os cachorros Ok Uma pessoa vai adotar um cão Ou uma canela Tanto faz Outro animal qualquer E vocês pensam Não Ou então vou adotar Um animal Que acabou de nascer Há pouco tempo Para ele crescer Ok Toda a gente gosta De fazer isso Mas também nos temos Que lembrar Que existem cães Que já estão grandes E que precisam também De um lar Apá Eu estou aqui a ser tipo Nem sei que palavra De chamar é isto Mas Estou a ser incentivador Basicamente Apá Não sei Mas isto é um assunto Que me toca é mesmo muito Quem amou Se você quiser adotar Basta entrar no Instagram Da Dogshaven E agendar uma visita Você também pode visitar lá E só fazer carinho nos cachorros Só isso já muda o dia deles Se você não puder visitar Nem adotar E quiser ajudar de alguma forma Eu vou deixar um link da vaquinha Para vocês poderem ajudar O seu Guilherme Ele merece ajuda E os cachorros também Espero que este vídeo alcance geral E que a gente possa ajudar Esse velho maluco Você acredita em mensagens subliminares? Sim? Sim sim? Olha essa que eu encontrei Nesse livro antigo da Disney Primeiro na página 51 Já tem esse negócio estranho Nem falo nada Mas olha isso aqui que bizarro Meu Deus Ok Para cá já estava a achar estranho Isto Estar a fazer parte do vídeo Mas pronto Malta O vídeo terminou E o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Lá está Para mim O canal Maionese Foi um dos maiores canais que eu conheci Porque Transmite uma mensagem Uma mensagem Muito boa às pessoas Porque lá está Existem Infelizmente Existe muita gente Que maltrata os animais Hoje em dia Acho que em 2021 Isso já não deveria ser Muito Muito Visto falar Todos os dias Saem notícias De pessoas que maltrataram animais De pessoas que abandonaram animais E acho que em 2021 As pessoas já tinham Que ter mais ou menos Decência Para pensar Ok Não vou estar a adotar Pois se calhar daqui a um ano Ou dois Vou ter que abandoná-lo Voltá-lo a entregar ao canilo Assim Portanto acho que as pessoas Deveriam pensar muito bem nisso Porque Lá está Os animais têm sentimentos Como as pessoas Podem não demonstrar tanto Como nós demonstramos Mas eles também sentem Eu digo isto porque eu também tenho Uma cadela Neste caso E E sinto muitas vezes Que ela Que ela às vezes Não está assim Tão contente E E basta Por exemplo Eu começar a brincar com ela Que ela Muda logo A maneira dela estar Isso é incrível Deixa-me feliz E acho que a todos vocês Deveriam deixar feliz Para quem tem um animal De o tratar bem Acho que o canal Maionese está A passar muito bem Esta mensagem Em relação A minha opinião Em relação a este vídeo Mais um vídeo incrível Eu basicamente Use estes vídeos Para conseguir Atrair mais gente E conseguir Ainda chegar a mais gente A mensagem De que não se deve Mal tratar os animais Mas é isso Muitos parabéns Ao canal Maionese Incrível Um canal que eu sou subscrito É um canal incrível mesmo Muitos parabéns a eles A eles neste caso Que eu sou um Mas é isso malta Já sabem Este vídeo vai ficar aí na descrição Foi essa a minha opinião Se gostaram do vídeo Deixem um like Para fortalecer este vídeo Porque É muito importante Também para mim Conseguir chegar mais alto Em termos de visualizações E subscritores Porque é uma coisa Também muito importante para mim Mas é isso malta Siga deixar o vosso like Aproveito se não fores inscrito Inscreve-te E isso pessoal Fui Obrigado